E olha só, o programa Pro Milho do Rio Grande do Sul trabalha para tornar o Estado autossuficiente na produção do cereal. Trazer o milho de fora do Estado gera custos elevados e perda de competitividade das agroindústrias, principalmente de suínos e aves. O plantio do milho já começou e o desafio do programa é mostrar para os produtores as vantagens da cultura. O produtor Júnior Milanese, de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul, destinou 30% dos mil hectares da propriedade para o plantio do milho. Ele está otimista com a safra deste ano. Nossa plantio começou dia 21 de agosto, sempre final de agosto começamos e terminou 7, 10 dias depois que terminamos. Essa área já foi irrigada, os preços estão interessantes, mas o potencial de produtividade do milho é extraordinário. Então, o plantio do milho é sempre interessante na nossa região e ele também viabiliza a safrinha de soja. No Estado, a produção de milho não é suficiente para atender as necessidades das cadeias produtivas de proteína animal. O grão tem um papel estratégico no setor de carnes e leite, por ser o principal insumo da ração dos animais. O assunto foi discutido no quinto seminário do Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, o Pró-Milho RS, que visa tornar autossuficiente. O Estado também deixa de arrecadar com impostos. Este ano de 2020, em função da estiagem, nós ultrapassamos 2 milhões de toneladas a falta de milho no Estado do Rio Grande do Sul, que tem que vir de outros estados da federação, principalmente do Centro-Oeste do país. A participação do milho na economia do Rio Grande do Sul chega a 10% do PIB. A evasão de divisas, pelo fato de a gente trazer milho de fora do Estado, chega a 300 milhões de reais por ano. 260 milhões de reais só de ICMS. A autossuficiência no milho é uma reivindicação antiga das agroindústrias de suínos e frangos. Um problema que gera perda de competitividade em relação ao Centro-Oeste e o Paraná. Nós consumimos, por mês, aqui na nossa empresa, 20 mil toneladas de milho. E dessas 20 mil toneladas de milho, 70% vem de Mato Grosso, Paraná, Paraguai, que são os maiores fornecedores. Nós conseguimos comprar no Rio Grande do Sul apenas 30% do nosso consumo.